Olá, me chamo Vandresa Santos, sou professora da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, mestra em Ensino de Química, e juntamente com a professora-mestra Leide Leão, também da UFAM, e os professores mestre Edifran Pereira e o doutor Edilson de Carvalho, ambos da Universidade do Estado do Amazonas, a OEA, fazemos parte do Grupo de Pesquisa Teórica e Aplicada em Ciências Naturais do Alto Amazonas, GEPTA-AM. Estamos desenvolvendo uma pesquisa sobre a propagação do novo coronavírus na cidade de Tabatim. Tabatim é uma cidade situada no interior do Estado do Amazonas, pertencente a uma região conhecida como Tríplice Fronteira entre os países Brasil, Colômbia e Peru. Dividimos uma fronteira terrestre com a cidade de Letícia, pertencente à Colômbia, e uma fronteira fluvial cortada pelo rio Amazonas com a cidade de Santa Rosa, pertencente ao Peru. Trata-se de um estudo realizado a partir de dados numéricos, considerando os casos reais ocorridos na cidade de Tabatinga, considerando uma população urbana de 50 mil habitantes, conforme os dados fornecidos pelo último censo realizado pelo IBGE. Os dados foram analisados através de uma linguagem de programação utilizando o programa Python, a partir do qual nós desenvolvemos um algoritmo que simula a propagação do vírus em uma população de aproximadamente 50 mil habitantes. Dessa forma, a pesquisa foi dividida em três etapas. Na primeira etapa, nós partimos das simulações de N-corpos e indicamos o quantitativo de pessoas contaminadas por um único indivíduo já contaminado. A isso, nós chamamos taxa de reprodução e representamos como R0. Na segunda etapa, construímos as curvas de contaminação de novos casos para cada taxa de reprodução, utilizando um modelo chamado CIR, clássico, para testar o seu poder de predição frente aos dados obtidos da cidade de Tabatinga. Reproduzindo os resultados considerando diferentes quantidades de observações. Quanto mais dados considerarmos, mais compatíveis são os resultados do modelo comparado aos resultados das simulações. Como nós possuímos os dados de óbitos ocorridos na cidade de Tabatinga, consideramos então uma extensão do modelo CIR, o chamado modelo CIR, para o qual a informação sobre os números de óbitos é importante para analisar os dados reais da cidade. Na terceira etapa, aplicamos estes conhecimentos para analisar os dados reais fornecidos por diferentes órgãos. Porém, nós ressaltamos uma dificuldade em relação aos dados obtidos. Buscamos informações em diferentes órgãos como a coordenação de vigilância sanitária, o SAMU 192 que atua na cidade, a Secretaria de Saúde do município, os cartórios, entre outros órgãos relacionados ao tema. Porém, os dados são incompatíveis quanto à data do primeiro caso ocorrido na cidade. Contudo, para esses estudos, nós consideramos os dados fornecidos pela coordenação de vigilância sanitária, uma vez que estes apresentam maior confiabilidade à pesquisa desenvolvida. Dessa forma, os resultados nos mostram que, por causa das subnotificações, o modelo utilizado apresenta dificuldades para se ajustar aos dados e, por isso, a capacidade de predição fica parcialmente comprometida. Aliado às subnotificações, consideramos também que a adoção de medidas protetivas pelo poder público, como a suspensão das aulas e a obrigatoriedade no uso de máscaras, influencia na taxa de reprodução e essa taxa varia no decorrer da pandemia. Dessa forma, nossa pesquisa traz resultados que buscam contribuir para o enfrentamento a essa pandemia do novo coronavírus, para que a cidade de Itabatinga possa enfrentá-la da melhor forma possível. Obrigada!